A prestação de contas foi feita pelo secretário de Estado da Fazenda de Sergipe aos deputados estaduais que integram a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação na sala das comissões da Assembleia Legislativa. Deputados convidados também prestigiaram a audiência pública e destacaram a grande expectativa pela apresentação dos dados sobre o orçamento estadual. Tenho certeza que vai expor como é que está no momento de pandemia, onde teve crise, recessão e ver como está o comportamento econômico, vamos assim, colocado dentro do Estado e quais são as perspectivas que tem aí, inclusive, de melhoria de investimentos para empreender e impulsionar a economia. O secretário de Fazenda vem a esta casa e perante aos representantes do povo sergipano faz uma explanação detalhada sobre o que o Estado arrecadou, o que o Estado gastou e em detalhes, conforme já falei, por área, saúde, educação, infraestrutura, fornecedores, etc. Portanto, é como se fosse um raio-x econômico-financeiro que nos é apresentado em momentos como esse. Os dados apresentados nas tabelas e gráficos exibidos por Marco Antônio Queiroz traçaram um panorama da receita e das despesas do Estado. Durante a explanação, o secretário destacou que a receita arrecadada neste primeiro quadrimestre de 2022 está em torno de R$ 4 bilhões, acima cerca de 34,54% do percentual recolhido no mesmo período do ano passado. Queiroz enfatizou também o aumento nos investimentos em áreas essenciais, como educação e saúde. Ele reiterou que as despesas com pessoal e encargos são as que mais impactam o orçamento estadual no momento, mas os números demonstram uma boa gestão do Caixa. Essa é a mensagem que nós temos, a mensagem de esperança, a mensagem de que o governo vem cumprindo com sua parte, como diz o governador, vem fazendo o dever de casa, e todo esse benefício é para a sociedade. O equilíbrio das contas públicas foi visto como positivo pelos deputados, mas gerou questionamentos por parte da deputada Kit Lima do Cidadania. A gente precisa dessa prestação de contas, a gente precisa entender números. E o que eu pude observar até agora é que está se arrecadando, sim, arrecadando muito. E se o governo tem uma decisão política de não fazer mais pelo sergipano, é porque é assim que ele quer. Então a gente está aqui acompanhando de perto, em breve vai estar sendo finalizada essa prestação de contas, e a gente vai dar certeza para a população sergipana que esse governo não está fazendo tudo o que poderia fazer por você. O deputado Zezinho Sobral, que preside a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação, destacou como positiva a gestão do Caixa do Estado, que segundo ele, possibilitou, entre outras coisas, a ampliação de benefícios assistenciais ao homem do campo e a suspensão do desconto de 14% nos salários dos servidores aposentados e pensionistas, direcionado ao sistema previdenciário. Lembrando que a retirada dos 14% significa um aporte adicional no Sergipe Previdência, para ser correto, de R$ 84 milhões. Então, quando você retira a partir de julho, os 14% até dezembro, significa que o Estado vai aportar R$ 84 milhões no local desses servidores aposentados civis, que são o número de R$ 24.750. Então, a gente dá boas notícias, a gente aproveita esse momento para levar esse conhecimento da economia sergipana sendo aquecida, da economia sergipana sendo incrementada com pagamentos, com a efetivação de obras e com a realização de programas sociais absolutamente importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.